Bom, primeiramente, a gente agradece a oportunidade de falar um pouquinho da Tec Verde. A gente gosta muito de falar sobre o assunto industrialização, é a nossa vida. A Tec Verde vem passando por uma série de transformações desde a sua fundação. Ela tem 15 anos, acabou de completar 15 anos agora. Então, a nossa jornada começou se posicionando como um sistemista, acelerando obras. A partir daí, a gente avançou um pouquinho mais sobre a cadeia. Agora, se posicionando mais como uma construtora. E agora, a gente está se preparando para uma jornada nova, para dar mais um pouquinho, mais um passinho adiante, para se aproximar cada vez mais do consumidor final e desenvolver produtos mais orientados ao consumidor final, que é o usuário final da casa, ou naturalmente da habitação, que é se tornar também uma incorporadora. Então, a gente está ainda se preparando, está bem no comecinho dessa jornada e vai se tornar uma construtora, uma incorporadora industrializada. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente tem muita gente assistindo esse vídeo, membros, não membros. A gente chega em vários cantos do Brasil com essa conversa nossa. Para aqueles que não conhecem a Tec Verde, vamos dar um passo para trás. Explica um pouco o que é a Tec Verde para a gente. A Tec Verde, ela nasceu com o propósito de tornar a construção civil mais industrializada e sustentável. Então, o propósito principal dela é, vendo a maneira como se constrói no Brasil, qual é a melhor, como a gente pode trazer mais tecnologia, introduzir mais tecnologia no processo construtivo. Automaticamente, também trazer mais tecnologia para o produto final também. Então, dado o nosso histórico, a construção ter uma característica mais artesanal, ter um processo construtivo muito lento, com uma imprevisibilidade muito alta, a Tec Verde veio buscar, introduzir tecnologia para tornar o processo construtivo mais previsível e mais sustentável ambientalmente. Então, e mais rápido. Correto. Dado o ciclo lento da construção, então, a gente, a Tec Verde veio desenvolvendo e trazendo tecnologia de fora. Uma tecnologia já consolidada na Europa, largamente utilizada na Europa e na América do Norte. Então, a gente trouxe a tecnologia para cá, adaptou essa tecnologia ao nosso contexto brasileiro, naturalmente. A gente tem uma adaptação muito árdua para fazer e com o propósito de tornar esses três quesitos que eu falei para você. Mais rápido, mais previsível, mais sustentável. Quando a gente fala de mais rápido, mais sustentável, com mais eficiência, velocidade, quando é que a gente pode associar isso que vocês trazem para a mesa do mercado imobiliário com obras emergenciais? A gente sabe que, recentemente, no litoral norte de São Paulo, todas aquelas chuvas que causaram uma série de desastres na região, vocês trabalharam junto com o governo do estado de São Paulo em obras ali na região. E a gente tem hoje, no momento, uma situação calamitosa no Rio Grande do Sul com todos esses desafios. Qual é a sua visão sobre isso aí? Como que essa tecnologia pode ser útil nesses momentos? Então, foi bastante interessante nessa jornada com o governo de São Paulo, porque a gente não tinha, até então, aberto os olhos, ou a gente não tinha um produto, ou até desenvolvido nada com a intenção específica de fornecer para os governos. E percebeu nos governos um grande demandante por velocidade, por previsibilidade. Então, no caso de uma ocorrência, de uma catástrofe climática com grande impacto social e habitacional, quem quer casa tem pressa, quem perdeu a sua casa tem muita pressa. Então, a velocidade é um quesito fundamental. Não tem tempo para esperar toda aquela organização e mobilização da construção artesanal muito boa, que trouxe a gente até aqui, mas, naturalmente, nesse momento, a velocidade é um fator muito importante. Então, naquele momento, a solução melhor que se encaixava para a demanda, para a emergência, era a construção industrializada. A mesma coisa no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passa agora por um momento muito difícil, oriundo de uma catástrofe climática, alguma coisa com proporções muito grandes, os efeitos ainda sendo mensurados, com um impacto social muito alto, naturalmente com um impacto sobre as habitações ainda não totalmente mensuradas. A Tec Verde está em contato, está dando todo o suporte, o apoio. Nesse momento, eu acho que ainda é um momento de mobilização, de se estruturar bem para saber como é que vai ser feito isso. Dado a proporção, é diferente. Lá em São Sebastião, são 700 unidades habitacionais, 500 feitas pela Tec Verde. A gente está à disposição e dando todo o apoio para o governo do Rio Grande do Sul também, e para o governo federal, no sentido de entregar uma solução rápida, em larga escala, que seja capaz de colocar mil, duas mil habitações em um ano, para que isso seja, de alguma maneira, pelo menos, amortecido o efeito dessas grandes catástrofes. A gente está especificamente em Brasil e no futuro da Tec Verde, das empresas que detêm uma tecnologia similar à de vocês. Qual que é o futuro? Quais são os principais desafios? E como a gente pode esperar que vocês vão evoluir nos próximos anos? Legal. A gente, naturalmente, é muito entusiasmado, e eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem tudo por fazer, no sentido de industrializar a construção civil. A gente, eu estava agora num painel muito interessante sobre funding, e é interessante porque à medida que o funding privado vai tomando mais corpo e vai tomando um pouco mais de presença e protagonismo no desenvolvimento imobiliário brasileiro, habitacional principalmente, ele também requer muita previsibilidade, ele requer velocidade para o giro do capital, ele requer uma pegada sustentável também, a Tec Verde tem condições de entregar isso, não só a Tec Verde, mas os outros players de industrialização. A industrialização está muito conectada com sustentabilidade. Então, quando a gente pensa em reduzir em 90% a utilização de água, quando a gente reduz em 80% a emissão de resíduos, quando a gente reduz em 90% a emissão de carbono, a industrialização traz esse tipo de característica. Então, a gente acredita que o mercado de construção habitacional, ele vai caminhar no sentido de demandar cada vez mais as características que uma incorporadora industrializada tem. Então, eu acho que toda a Tec Verde, como os outros players que estão entrando e apostando na industrialização, com certeza vão ter um caminho muito interessante para percorrer no Brasil. Perfeito, Ronaldo. Muito obrigado pelas entrevistas. Eu te agradeço. Obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Legenda Adriana Zanotto